Música Saudações galerinha do Youtube, eu sou o Português e estou começando aqui mais um vídeo para vocês. Bom, estou aqui nessa vida boa porque tem que aproveitar um pouquinho, porque não é todo dia que a gente está num lugar como esse. Estamos exatamente em São Paulo, Brasil, para muitos que perguntavam, Português, você vai voltar para o Brasil? Aqui está a prova, eu não preciso nem falar nada, claro que a gente uma hora ia voltar. Lógico que é uma coisa que eu não vou voltar a morar agora, mas a gente veio dar uma visitada aqui no Brasil e também aproveitar para ir no dentista, porque algumas pessoas devem acompanhar o Educoff aí, para quem não conhece é meu amigo, mora comigo lá nos Estados Unidos. Ele teve uns problemas no dente e teve que vir tratar aqui no Brasil porque lá nos Estados Unidos era muito caro. Então a gente falou, vamos lá para o Brasil, vamos pegar alguma coisa na escola para a gente poder vir para cá, vamos aproveitar. E aí a gente veio aqui para o Brasil, exatamente estamos em São Paulo agora, porque o dentista aqui a gente conseguiu aqui em São Paulo, mais barato. A gente está tratando aqui e logo, logo a gente vai para Londrina. E mano, estou com muita saudade de Londrina, saudade dos meus pais, saudade dos meus amigos lá, saudade do meu carro. Ô coisa que eu estou com saudade. E uma pessoa veio aqui matar a saudade, porque eu estava com mais saudade de mim do que eu dele. Nossa, você está todo escuro, ainda não dá nem para te ver. Estou contra a louça? É, você tem que sentar ali, ali eu consigo te ver. Eu sei que ele está com o cabelinho todo claro para poder notar ele ali, mas agora sim, agora está dando para te ver. O cara ficou com saudade de mim. E aí, Pertur? Você está com saudade? Estou com saudade de você, Edu, de todo mundo, os moleques lá. Ficou o Aruan também, ficou uma galera lá, né? Sim. O Aruan a gente convidou, mas ele tinha escola. Esse que é o problema. Quando tem escola, não dá. Para vocês terem noção, eu tive que trocar de escola para poder conseguir férias, para poder vir aqui para o Brasil, porque a escola não queria liberar. Isso é um grande problema de morar lá e estudar. Você tem que pedir liberação da escola para poder vir para cá, para depois ir para lá. É um pouquinho chato, é uma burocracia chata. E esse é um dos motivos que a gente acaba não vindo muito. Além da viagem ser uma viagem muito longa e também muito cara, não dá para ficar vindo toda hora. Tem que ser em algumas ocasiões especiais como agora. Mas estamos de volta aqui, vamos aproveitar. Vamos para a Londrininha daqui uns dias. Vê a BM. Vê a BM. E também... Legal, hein? Vai deixar na minha mão um tempinho. O quê? A BM. Vou dar uma voltinha, né, pô? Eu dou deixa de dar uma volta no meu carro. Eu também quero dar uma volta no seu carro. Cantar uns pneuzinhos com ele. Não, não inventa. Mas, ó, eu te chamei o C aqui porque eu quero falar uma coisa. Eu estou com muita, mas muita saudade da minha mãe. E eu estou querendo aprontar alguma coisa com ela. Porque, assim, ela é a única pessoa da minha família que sabe que eu estou vindo. Eu não falei para eles que eu estou vindo. O que acontece? A gente, quando viaja, tem que adiantar um pouquinho de vídeo, senão vocês ficam sem vídeo no canal. E aí tem aquela cobrança. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? É porque, às vezes, a gente está viajando e acaba perdendo um dia ou dois de viagem e acaba não tendo vídeo no canal. Então a gente tem que adiantar alguns vídeos para vocês terem vídeo no canal. E aí o que acontece? Mas nos vídeos que estão saindo agora no meu canal, eles não sabem que eu estou no Brasil. O único que sabe é a minha mãe. Porque, obviamente, para mim poder, às vezes, fazer uma surpresa para eles lá, eu tenho que ter alguém que abra o portão de casa. Porque, senão, eu não consigo entrar em casa. Então minha mãe é a única pessoa que sabe. Eu vou fazer surpresa para o meu pai, para minhas tias, para os meus avós. Mas minha mãe é a única que sabe. Então o que eu quero falar? Como eu não fui para Londrina ainda e eu estou em São Paulo, eu quero falar para ela que eu não vou poder ver ela. Que surgiu um imprevisto que eu vou ter que voltar para os Estados Unidos. Eu quero ver a reação que ela vai fazer. Acho que ela vai ficar um pouquinho triste, mas vamos lá. Antes da gente conseguir fazer essa trolagem, eu tenho que explicar algumas coisas. E, além disso, eu tenho que subir lá no hotel porque eu não tenho internet aqui para poder ligar para ela. Porque, como o meu número é americano, eu não consigo simplesmente ligar para ela normal. Eu tenho que ligar por internet. Então vamos subir lá no quarto, senão eu não consigo ligar para ela. Não tem nada a ver com essa trolagem, hein? Mas você vai me ajudar. Eu estou avisando. Não, você vai me ajudar. Eu gosto, eu gosto. Eu sei que você gosta. Bom, o que eu tenho que atualizar sobre a minha mãe? Minha mãe é uma pessoa muito inteligente e ela sabe que a gente faz muito vídeo de trolagem. Sabe que gosta de fazer brincadeira com os outros. E eu já fiz algumas com ela. Então ela já está um pouquinho esperta em relação a isso. Então se eu pegar e ligar para minha mãe por FaceTime para vocês já verem a reação dela, ela não vai acreditar. Ela vai saber que eu estou zoando com ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou armar toda uma trolagem para poder fazer ela cair e tentar pegar a reação dela depois. É um plano muito louco que eu bolei aqui e vocês vão entender. Mas para isso eu tenho que mostrar o quarto, porque o quarto vai ser muito essencial para esse plano funcionar. Hello? Oxi! Que doideira é essa? O banco estava aberto aí? O Edu saiu sem boné? Ele falou que tinha uma reunião no Google, mas ele deixou a porta aberta, está o computador aqui. O celular dele não está. Está jogado um monte. Não, ele deixa assim mesmo. É bizarro, mas ele deixa assim. Tá, fecha essa porta aí. Eu achei estranho. Depois eu vou mandar mensagem para ele, perguntar se ele deixou a porta aberta. Mas pelo que aparenta, essas coisas estão tudo aqui. Não liga não, é sempre uma bagunça assim. Hoje está até mais organizado, tem roupa dobrada. Olha que coisa bonita. Mas é sempre uma bagunça assim, deixa as coisas tudo jogada. Bom, esse daqui é o nosso quarto de hotel. Eu não sei se já mostrei para vocês no vídeo passado, porque eu gravei um vídeo vindo para cá dos Estados Unidos, fiz tudo o processo, da viagem. Gravei algumas coisinhas para vocês no aeroporto. Mostrei tudo, quem quiser conferir, foi o vídeo passado que eu soltei. Então esse é o nosso quarto. A gente acaba às vezes dividindo a cama porque sai mais barato do que pegar duas. Então acaba pegando assim, aí a gente divide. E é bem melhor. E é bem melhor porque a cama de solteiro é bem apertada e essa cama normalmente é bem mais gostosa. Mas esse aqui é o quarto de hotel. Fica a nossa bagunça aqui, a mala que eu trouxe, mala do Edu. Também tem nossas mochilas com alguns eletrônicos. Já pode ver que a gente já deu um esquema aqui para utilizar as tomadas dos Estados Unidos, que elas são diferentes da tomada do Brasil. Não sei não. Sabia não? Não é. Essa daqui é a tomada do iPhone. Olha só como que ela é, daqui de... Ah, todas retinhas. Sim. Elas não é os... Os oínos. Sim, os três pontinhos. Ai, não sabia disso aí não. Então, tem todas umas coisas bem diferentes. Inclusive tem alguns presentes aqui que eu comprei para o pessoal da minha família. Tem um aqui que é do meu pai, que eu acho que ele vai ficar louco. Esse aqui, olha esse aqui que eu trouxe para o meu pai. Só vê você aí. Isso aí é raridade, tá? Isso não é qualquer um que consegue isso aí não, tá? Caraca, eu que não, assim, sou fanático, eu já fiquei em choque. Pô, seu pai vai chorar. Seu pai vai chorar, tenho certeza. Eu espero que ele goste. Ele vai chorar de felicidade. Eu espero que ele goste. Ele é fanático mesmo. Ele é fanático. Não, ele vai chorar. Tá, depois de mostrar tudo isso para vocês aqui, eu quero mostrar o porquê que eu vim para o quarto e o porquê que aqui vai ajudar a trollagem em si. Ela vai ver que eu estou sozinho, porque o Edom vai estar aqui, o Matheus vai se esconder, ele vai ficar meio que olhando a câmera para mim. Eu tenho que limpar isso daqui depois, porque eu vou colocar a câmera aqui e meio que falar com ela como se eu estivesse deitado na cama e tal, e a câmera vai filmando. Mas esse quarto tem uma coisa em particular que lá nos Estados Unidos não tem muito. Campainha. Eu sei que parece bobagem, mas para quem já foi em hotel aqui, tem campainha. Eu não sei se todos os hotéis tem, mas esse daqui tem. Ó. Campainha. Como vai funcionar isso aí? No meio da ligação eu vou ter que ser muito convincente. Eu vou combinar aqui com o Matheus, sei lá, algum sinal assim, ou alguma coisa assim. Você vai lá e vai tocar a campainha. Por quê? Eu vou falar para minha mãe que eu vou voltar, que eu não vou poder ir, que deu um problema na escola e a minha liberação não foi dada e eu tenho que voltar correndo, senão eu perco o meu visto, alguma coisa assim do tipo. Tipo, você conseguiu remarcar a passagem amanhã. Não, eu tive que ir correndo, marquei a passagem e vou voltar. Tá, entendi. É tipo urgência, senão eu perco o meu visto. Aí você meio que faz tipo só assim, ó. É, eu dou algum sinal para você, você vai lá na campainha e toca, aí eu fingo que é alguém do hotel que quer falar comigo, alguma coisa do tipo, e eu desligo o telefone e falo que eu já ligo para minha mãe. E nessa hora eu já vou ter que ter falado toda a história, falo, ó mãe, eu vou ter que voltar, não vai dar para ir aí, eu queria muito ver vocês, mas não vai ter como. E aí eu vejo o que vai acontecer. Eu acho que ela vai ficar um pouco triste, vai ficar um pouco brava comigo para eu ficar zoando com ela. Porque eu sempre zoei com a minha mãe. Sempre, desde sempre eu sempre zoei com a minha mãe. Para você ter noção, eu às vezes chamo a minha mãe de Zé. E aí Zé? Porque o nome da minha mãe é Maria José. E aí às vezes eu brinco com ela, ô Zé! E ela me chama de Zé também. Então eu tenho uma brincadeira toda com a minha mãe, eu sempre brinquei muito com ela. Mas eu acho que isso ela vai ficar um pouco, assim, chateada, porque faz muito tempo que eu não venho ver ela. Então eu quero ver como vai ser a reação dela. Eu quero saber o que vai dar isso aqui, porque tipo, ela é inteligente, como eu falei para vocês, mas eu vou tentar fazer o máximo para não parecer. que seja, tipo, uma armação. Mas vamos lá, vamos ver. Primeiro eu vou mandar uma mensagem para ela, falar, ô mãe, posso te ligar? Ou não, né? Eu já ligo. Ô mãe, tá aí? Não, 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 eu nem vou. Eu já vou ligar de uma vez, porque ela vai saber. Tipo assim, ah, você tá aí? Tipo assim, para saber se eu posso ligar ou não. Tipo, eu ligo meio correndo, mesmo se ela estiver ocupada, eu falo para ela meio rapidinho só para ver. Então tá, eu vou armar agora tudo isso aqui, vou limpar a mesa para a gente começar. Vamos ver se minha mãe vai cair ou não. Oi mãe. Alô. Oi mãe. Oi. Oi, sumido. Tudo bom? Tudo. Deixa eu falar. Ah. Eu não sei se eu vou conseguir amanhã para Londrina, deu um problema na escola. Ah tá. Não, eu tô falando sério, o documento que veio, veio errado. Eu vou ter que voltar, senão eu perco o meu visto. Não acredito que você tá falando sério. Não, eu tô falando sério. Bom, se bem que eu nunca sei quando você está falando sério ou quando é verdade, quando é mentira. Por que você acha que eu brincar com um negócio desse era para mim amanhã? Mas eu não vou conseguir. E agora? Vou ter que agora ir lá para Guarulhos, pegar o avião e voltar, porque senão eu não vou conseguir entrar. Ah, isso é no seu? É porque eu troquei de escola. Eu te falei que eu tinha que trocar de escola porque eu não consegui liberação da outra para poder vir? Não. Ah não. Isso você não me contou não. Eu falei que eu troquei de escola. A outra escola não tinha férias e também eles não me deram liberação. Aí eu troquei de escola. Aí essa escola, tipo, quando você precisa vir para o Brasil, eles te liberam. Ah, e agora? Ah, eu vou ter que voltar. Eu queria ir para ver vocês, mas não vai ter como. Nossa, eu já estava em uma ansiedade tão grande para te ver que você não tem noção. Vai ficar com saudade? Não, de jeito nenhum, porque você disse que não vinha me ver mesmo, olha, afinal de quando você já tinha falado que não vinha. Não, peraí. Peraí, estão me ligando aqui. Quer dizer, estou batendo na porta. Nossa, eu acho que ela acreditou muito. Nossa. Ela, eu fiquei com um pouquinho, mano, filho. É que o Portuga, é que você conseguiu desenrolar. Você conseguiu levar, ela não estava acreditando. Aí você começou a falar mais sério, aí ela acreditou. Ela, ela, ela ficou triste. Nossa, agora ela está. Eu fiquei com um pouquinho de dó agora. Eu estou louco para ver minha mãe, ver minha mãe, meu pai, ver minha priminha, ver meus tios, meus avós. E eu acho que ela, 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 ela acreditou muito. Ela acreditou muito. Eu vou tentar agora ligar no FaceTime para ela. Vou até gravar para vocês aqui a tela. Eu vou ligar no FaceTime e vou ver a reação dela. Eu vou falar que ela vai me, ela vai me xingar. Ela vai me xingar. Eu tenho certeza que ela vai me xingar. Vamos, vamos ver. Vai ser meio difícil. E aí? Tudo, tudo certo? Não, não está tudo certo, não. Por quê? Não, eu acho que está sim, aliás. Por que está tudo certo? Porque você disse que não ia me ver e agora disse que não vem. Olha, então está tudo certo. Claro que eu ia te ver. Ah, não. Você falou? Eu... Eu ouvi, eu tenho aqui a gravação. Mas também você está querendo fazer complô com o Edu para entregar vídeos meus que não pode ser visto? Eu entreguei. Mas você vai entregar. Não, eu não sei. Eu falei para você que vai depender de você. Aí, ó. Minha mãe me chantageando. Eu estou vendo isso. Sabe com quem que eu aprendi? Com quem? Então, com você? Eu estou falando. É... Você também não está acreditando que eu vou embora amanhã, né? Ah, sei lá, Luiz. Você vive... É... Trollando? É, eu nem ia sentir saudade se eu for... Se eu vou embora, ó. É, então, estamos iguais. Deixa eu falar, cara, estamos em cirurgia hoje. Sério? É. Mas ela está tudo certo, não é nada de grave? Não, é tirar na visícola. Ainda não sei nada. Ela está em cirurgia. Acho que está... Ela está anestesiada essa hora. Ah, então eu sei que você não acreditou, que você sabe que eu vou amanhã. Então, só para mostrar aqui, ó. Está vendo aí, ó. Aí, eu falei. Eu falei que minha mãe é esperta. Ela até acreditou na ligação, mas a hora que ela viu que eu liguei por vídeo, ela sabe que eu vou estar gravando. Não, é assim, João. Olha lá, eu confundi até o nome. Ah, tá, Luiz. Eu sempre estou esperta com vocês. Depois fala que gosta de mim. Esquece o meu nome. É, claro. Você nem vem me ver. Eu tenho que explicar isso aqui, porque senão o pessoal vai achar que minha mãe está... Que eu sou... Que eu sou cruel. Mas minha mãe, ela quer dar uns vídeos meus de criança, que quando eu... Que eu falava... Que eu falava português de Portugal. Mano, é um negócio assim que eu vejo, eu fico com vergonha de mim mesmo, sabe? Mas é bonitinho. É bonitinho. Tem mais lá. Mas ela quer entregar para o Edu, para o Edu me zoar. Você está vendo o nível? Minha mãe quer me zoar. Eu quero divertir, me divertir. Olha lá. Olha as ideias dela. Deixa eu falar. Hum. É que lá tem uns vídeos seus. Desde pequenininho já com o microfone na mão. Então já estava no sangue. É, gravar vídeo. É. É, então. Mas vai... Não precisa aproximar tanto. Mostra a câmera para ver sua cara. Que você está escondendo a cara. Eu sei que você está escondendo. Ela... Ela... Ela dá risada de mim. Ela é folgada. Eu tinha que trollar ela de verdade. Ah, é, então. Vai vendo. Hum, hum. Mas tá bom. Você não... Espera aí. Deixa eu falar. Você não falou para o pai nem para os outros que eu estou chegando, né? Luiz, eles sabem. Está acompanhando as redes sociais. Está vendo? Você acha que a gente não vê stories? Entendeu? Eu vou... Eu vou postar amanhã no story para trollar todo mundo. Falar que eu vou ter que voltar. Vou fazer isso. Você fica quieta. Você fica quieta. Tá bom. Não, eu fico forte. Você sabe que eu sei ser mais... Mas eu sei ser boa também. No mesmo vídeo. Tá bom, mãe. Então logo, logo eu estou aí. Tá. Tá bom? Tá bom. Até já. Que hora você chega amanhã? Não sei ainda. Eu vou perguntar para o Edu. Edu me corta. Então... Está vendo, né? Não, eu chego cedinho. Chego cedinho aí. Tá bom. Tá. Até amanhã. Beijo, mãe. Beijo. Tchau. Tchau. Como eu disse, eu peguei minha mãe, mas ela ligeira na hora de gravar. Foi tudo tipo de uma vez agora. Eu liguei. Aí do nada eu liguei no FaceTime. Ela caiu. O que você achou? Eu achei que ela tinha acreditado. Ela acreditou. Mas depois ela reverteu. Não sei. Uma trollagem. Sei lá. Não, porque eu falei... O que eu falei? Se eu ligar no FaceTime para minha mãe, ela vai acreditar. Por isso que eu liguei normal. Aham. Só que daí o que eu queria pegar é o quê? Eu queria ver a reação da minha mãe. Se ela teria acreditado mesmo. Mas aí ela viu que eu liguei para ela no FaceTime. Se eu tivesse ligado para ela normal, ela teria acreditado. Eu queria mostrar a reação. Mas ela já sabe. E o Edu também mandou mensagem para ela que o Edu está querendo um plano maquiavélico aí para me zoar com os vídeos meus de criança aí que eu tenho de Portugal. Porque quando eu morava... Eu já vou falar já. Porque quando eu morava em Portugal, o meu pai quis comprar uma câmera daquelas de fita para poder gravar os momentos que a gente esteve lá. Porque ele sabia que a gente ia voltar. Então a gente viajou, assim, para alguns lugares para conhecer. A gente foi pra praia. A gente foi no Santuário de Fátima, que é um local muito bonito. Foi mais alguns locais lá. E meu pai filmou tudo em... Em DVD, sabe? E tem guardado isso aí. É tipo uma recordação nossa lá de Portugal. E eu falava com sotaque de português de Portugal. Mas, tipo, bem mais que isso aqui. Eu não vou nem colocar um trechinho aqui. Senão o Edu vai brigar comigo que eu usei o vídeo dele. Mas, ó. Eu vou mostrar para o Matheus aqui, ó. Entendeu? Porque eu não quero mostrar. Eu sei, mano, esse tipo de bonezinho Z. É. Você viu que bochechinha? Tchau, mano. Preciso arrachar o bico. Parabéns, Edu, boa. Mas fazer o quê, né? Acontece. Então, tentei trolar minha mãe, não deu muito certo. Acabei de descobrir que meus parentes sabem tudo que eu tô indo. Eles acompanham. E você já acompanha o Português nos stores? Acompanha lá. Meus pais me acompanham. Acho que minha mãe criou até um Instagram para eu me acompanhar. Incrível. Bom, não deu muito certo, mas fazer o quê, né? Então, como ela disse, hoje é o nosso último dia aqui em São Paulo, né? A gente conseguiu fazer todo o tratamento. O Edu saiu para fazer uma reunião lá no Google, lá. A gente não podia ir porque é uma reunião secreta. Ele nem levou câmera, para você ter noção, ó. A gente tá gravando com a câmera dele, nem com a minha. Acabei de ver que essa câmera é dele, não minha. Na verdade, é a câmera minha, né? Essa aqui é outra câmera. É, não entendi mais nada. É, eu tô gravando com a câmera dele. Mas tá tranquilo. Depois eu pego o vídeo. Ele não levou nem a câmera dele, que a gente pegou a dele para gravar. E vamos fazer um esquema aí? Eu fiquei sabendo que aqui tem piscina no hotel. Para não dar um tibunzinho. Quase não queria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa trollagem com a minha mãe aí. E logo, logo eu tô indo visitar ela. Então eu tô felizão demais com isso. Tô muito empolgado. E daqui a pouco Londrininha. Londrininha mata a saudade de tudo. Já vou avisando que provavelmente eu devo fazer um vídeo lá buscando meu carro. Porque senão vai ficar meio difícil eu ir ver meus pais, né? Eu preciso buscar meu carro lá. Pegar meu carro aí eu vou lá ver eles. Então vai ter um monte de coisa aí. Não me cobrem se talvez apareceu um vídeo de eu ir buscar o carro primeiro. E é coisa do tipo que eu preciso do carro para poder me locomover lá. Então vamos dar um tibunzinho na piscina. Vou roubar umas coisas do Edu ali porque eu tô sem short. Ó, eu juro que não é maldade. Mas acabo indo nos locais. E eu acabo me acostumando com o padrão dos locais que eu vou. Você já viu a vez que a gente foi para Miami? Algum vídeo? A piscina do hotel? Ela é gigante. A gente vai ver a piscina do hotel daqui. Dá para refrescar, tá ligado? Parece aquelas piscinas que você tem no fundo de casa, tá ligado? Não, top. Tipo assim, eu até entendo porque São Paulo é bem pequeno e um metro quadrado aqui é bem caro. Então tipo assim, eles precisam ocupar bastante espaço. Então tipo assim, essa piscina aqui já deve ser o tamanho máximo para eles fazerem. Porque aqui também tem academia e também tem um spa ali para quem está se hospedando. É uma parada bem irada. Mas não tem mais que isso aí não. Eu tipo assim, fiquei procurando, cadê a piscina? Não sei o que, não sei o que. Quando eu fui ver, era a piscininha aqui. Mas tá da hora. O Matheus falou que vai entrar. Eu não consegui um short. Eu só estou com o moletom. E a gente, cabeção, acabou esquecendo a toalha lá no quarto. Então alguém vai ter que ficar para buscar a toalha. E vai ter que ser eu. Então, sua sorte pode se refrescar. Boa sorte, vai que vai. Tem uma toalha aqui. Mano, só se você pular. Me secar. Você cai. Já era. Ficar aí, deixar a toalha ali. Tem alguma coisa do lado aí? Vê se tem alguma coisa do lado. Tem nada? Então já, já pega. É, acho que pode. Então só vai, só vai. Ah, mas eu tô... Não sei. Eu tô com uma leve impressão que não deve estar tão calor, mano. O local que a gente tá aqui não tá muito favorável, não. Ah, inclusive até esqueci. Vai aparecer agora um print aí pra vocês. Que minha mãe me zoando. Falando, ah, não conseguiu me trollar. Toma. Tipo, me zoando. Vai estar aparecendo pra vocês. Eu espero lembrar, mandar isso pro editor pra ele colocar. Porque às vezes eu esqueço e acabo deixando coisa faltando. Mas eu vou lembrar de mandar pra vocês. Mas ela ficou me zoando ali porque eu não consegui trollar ela. Mano, o pior é que eu tô com vontade de pular que tá bastante quente. Lá você tá ligado que lá nos Estados Unidos agora tá frio, né? Lá é frio. Agora esse calorzinho aqui tá propício pra uma piscininha. Bom, vou ver. Vou ver se eu vou pular ou não. Eu preciso de um short. Não tinha short lá. Eu tô com short de moletom. E short de moletom é muito ruim. Aqui não tem máquina de secar. E é muito caro pra mandar pra secar ou pra lavar aqui no hotel. Então eu não tô afim e a gente vai ter também que viajar logo cedinho. Então eu não quero correr o risco. O Matheus que ele pegou, ele pegou um short do Edu. Então tipo assim, se molhar esse aqui, seca rapidão. O meu já não seca. Então vai acabar só ele pulando. Inveja agora. Queria ter trazido short. Eu não trouxe. Esqueci. Fazer o quê? Cabeção. O cara entrou na piscina ali. Eu sei que essa água tá boa. Só pode molhar o cabelo, senão fica verde. Não pode? Claro. Ó, o Matheusinho entrou. Tem até uma marca do meu pé que eu fui ver se a água tá boa. Pô, a marca tá maravilhosa. Onde tá bom mesmo? Tô com inveja. Eu juro, eu só não quero porque a gente vai viajar, senão eu entrava com esse short aqui mesmo. Tava nem vendo. Eu ia entrar porque a água tá maravilhosa essa água. Tô com azar. Tô triste. O Matheus já deu um nado aqui. Sincronizado tudo, filho. Bom, e agora a gente vai ter que arrumar as coisas lá, porque ele pegou coisa do Edu. Então a gente vai dar uma arrumada lá pro Edu não ver e só ver depois o vídeo e brigar com nós depois. Não ele ver agora e já brigar agora. Então a gente espera um pouquinho. Bom, é isso rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só tá começando alguns vídeos que eu vou fazer lá em Londrina. Eu espero que vocês curtam o conteúdo que eu vou trazer pra vocês. Quero trazer bastante coisa diferenciada, bastante coisa legal. Então se você curtiu, deixa o like aí que fortalece demais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que no final do vídeo se aparecer aquela votaçãozinha de 5 estrelas, dá aquela moral. Manda aquela 5 estrelas. Recomenda o canal que é muito, muito importante. E é nóis. Agora eu vou no Néstor. Um forte abraço. Falou. E é o que eu vou fazer. 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 E é o que eu vou fazer.